Olá alunos da terceira série do ensino médio, vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Tayane e hoje estarei acompanhando essa aula. Quem acompanha o spoiler das nossas aulas pelo Instagram já sabe da novidade de hoje. Você pode ver pelo nosso Instagram, língua portuguesa, CMSP, underline, M. Língua portuguesa, CMSP, underline, M. É só você acompanhar lá para saber o que está rolando nas nossas aulas. Nós estamos em um período de recuperação, estamos em um período muito próximo também do Enem. E para isso eu convidei uma pessoa que é especialista no assunto coesão, coerência, que eu falo para vocês. Desde sábado eu estou falando que se vocês deixarem para estudar, se for para estudar algo nos últimos dias, que seja coesão e coerência. Porque esse assunto, ele é um assunto que não se esgota. Então dá para dar uma olhadinha, pegar um conectivo. E eu já vou apresentar que ela está aqui, preparou uma super aula para vocês. A professora Márcia Gilpato. Tudo bem? Olha a professora Márcia. Olá, Tayana. Olá, alunos. Boa noite. É um prazer estar aqui com você. Obrigada pelo convite, Tay. E nós hoje trataremos do assunto, como foi dito pela professora Tayana, sobre coesão. Especificamente sobre coesão, embora haja sempre esse imbricamento entre coesão e coerência. Nós daremos maior ênfase à coesão na aula de hoje. E hoje nós vamos saber, então, qual é a diferença de coesão e coerência. Tem como desgrudar isso, professora? Tem como desgrudar. O que está, nós vamos tratar um pouquinho melhor sobre isso, mas coesão, para começar, é aquilo que está na superficialidade do texto. Aquilo que a gente vê expresso em palavras, por meio de conectivos que você já adiantou, que está na superfície textual. Ao passo que a coerência, ele está mais ligado ao contexto daquilo que a gente está escrevendo, do gênero textual. Seja um depoimento, que é o que a gente vai ter hoje aqui, uma notícia ou uma crônica. Então, a coerência, ela tem muita relação com o contexto de produção, daquilo que é comum entre leitor e interlocutor do texto. Já a coesão, ela dá o sentido, por isso que ela tem muita ligação com a coerência, mas ela está mais na superficialidade do texto e é disso que a gente vai tratar hoje. Não, está certo. Nós vamos aprender aí com a professora Márcia. Vamos ver o que tem para a gente acrescentar, porque ele já vem estudando, viu? Mas sempre é bom rever. Por isso que eu pedi para ela vir, que ela vai trabalhar a mesma coisa, mas de uma forma diferente. Aí você não tem como não aprender, né? É isso aí. Bom, então nós vamos aqui falar sobre quais são os objetivos da aula de hoje. Nós vamos ler um texto e compreender como a coesão contribui para estabelecer relações de sentido a partir dos elementos linguísticos presentes na materialidade do texto. E quando a gente está falando sobre materialidade, do que a gente está falando? Daquilo que está na superfície textual, naquilo que está aparente, que é visível, que nós podemos ver ou ouvir. E a habilidade que vamos dar ênfase aqui hoje é reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso da coesão ou dos elementos coesivos. Bem, e os conteúdos da aula, leitura de dois textos, nós vamos tratar do depoimento e de uma notícia. Entenderemos o que é coesão textual e o que é coesão referencial e sequencial. É claro que esta aula não será muito aprofundada, evidentemente, como a professora Thay bem colocou. Nós vamos explicar, a partir de textos, como é que essa coesão se materializa naquilo que está posto na superficialidade. Mas é sempre preciso, como foi reforçado, que haja um estudo maior, sempre partindo de leitura e escrita, que são dois elementos essenciais para a confecção de qualquer texto. Não apenas para um vestibular, mas principalmente porque, na terceira série do ensino médio, o intuito da educação básica é que vocês deem continuidade aos estudos no ensino superior. E o Enem é uma etapa de ingresso. Mas a verdade é que vocês estarão preparados para o ensino superior, para o mercado de trabalho ou para a vida em sociedade. Por isso, a escrita, os elementos coesivos, que já estão presentes no dia a dia, eles precisam ser estudados. Então, o Enem é só o início, não é, professora? E eu percebi também que tem uma diferença, a coerência referencial e a sequencial. Então, vamos estudar isso hoje também. Exato. Bem, nós vamos começar a aula de hoje lendo um depoimento. E eu vou fazer a leitura deste depoimento e gostaria que vocês, no chat, vocês colocassem o que chama a atenção de vocês no texto. Prestem atenção. O que chama a atenção não no conteúdo da mensagem, mas na linguagem que está posta. Então, de novo, eu vou repetir. Vou pedir para vocês aí, no chat que vocês estão interagindo conosco, o que chama a atenção de vocês. Não na mensagem que está sendo transmitida, mas na linguagem. Então, vamos lá. Fui mal na prova. Vomitei na saída da escola. Tirei nota abaixo da média. Fiquei de recuperação. Então, é o que chamou a atenção, não é? Então, vocês aí, o texto vai ficar na tela e vocês têm três minutos para interagir conosco. E a gente quer muita interação, não é, Tayana? Para vocês colocarem o que chama a atenção de vocês neste texto. De novo, na linguagem do texto e não na mensagem, que é engraçado, apesar de tudo. Vamos lá? Três minutos. Tchau. 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 E vamos aí à participação dos nossos professores, dos nossos alunos, da nossa produção. Todo mundo aqui tentando entender o que acontece nesse texto. E o que aconteceu, professora Márcia, é que o primeiro participante aqui, que foi o Danilo, ele já falou que ela colou mal. Essa informação que ele tirou da... Tá certo, professora? Então, a gente tinha pedido justamente para que o foco fosse dado na linguagem. Mas o que mais aparece aqui é o conteúdo do texto. E esse é um ponto importante. A diferença entre aquilo que é dito e como é dito. Então, quando o Danilo traz que ela colou mal, ele está se atendo ao conteúdo da mensagem. E não como a mensagem está sendo transmitida. Outros... Mas é verdade. Houve... É. Colou-se mal aqui, né? Vamos lá. A professora Tatiana falou que sentiu falta da música no intervalo, mas não teve não, galera. Eu escutei a música aqui. Então, depois a gente vê se isso aí que aconteceu. Aí, o pessoal participou falando... Agora eu esqueci o nome aqui, mas vamos lá. Muito parágrafo foi... Agora, foi a Tati que falou muito parágrafo. E muito A também, claro. Muita repetição da letra A. Tá certo? Esse é um ponto interessante. A gente tem aqui várias ações que aconteceram. A pessoa tinha uma prova, depois foi à festa, depois fez a prova sem estudar. Não fica claro se ela fez a prova sem estudar porque foi à festa, embora isso seja sugerido. Então, fica um texto que... Ele é um parágrafo que é dividido com muitas frases. Então, a gente tem... Eu tinha a prova de matemática. Fui à festa. Fiz a prova. Anotei as fórmulas. Comi a borracha. A professora aproximou. É um período ou um parágrafo que ele... Ele tá estranho. Ninguém fala assim. Eu acho muito verbo, né? Muito verbo. Aí tem a professora Laís, que ela fala assim. A ausência de conectivos, lógico, tinha que ser professora, deixa o texto estranho. Esse é o ponto, né, professora Laís? Exatamente, professora Laís. O problema aqui é que a gente não falaria assim. De uma forma mais leve, eu poderia dizer. Puxa, eu tinha uma prova de matemática, mas aí, em vez de estudar para a prova, tinha que estudar. Não estudei. Daí eu fui na festa. Enfim, acabei ficando sem estudar. Mas aí, para lidar com essa situação de não ter estudado, eu anotei as fórmulas de uma borracha. Mas daí eu fui para a aula. Quer dizer... Apareceu muito daí, né? É, então, na linguagem falada, na linguagem, na oralidade, eu uso esses termos que são da oralidade. Daí, depois, então. Na linguagem oral, ela é diferente da linguagem escrita. E na linguagem escrita, a gente também não escreve desta forma. Não se comunica dessa forma estanque. E como a professora Laís bem colocou, a ausência de conectivos deixa o texto estranho. Não passa uma mensagem que ela se comunica efetivamente com o seu interlocutor. Então, esse é o ponto. A ausência de conectivos deixa o texto realmente estranho. Então, nós vamos passar aqui e entender um pouquinho o que será. Então, se a ausência de conectivos deixa o texto estranho, é justamente porque os elementos coesivos... O que são esses elementos coesivos? São palavras que ligam com outras palavras, que ligam frases, que ligam parágrafos, que deixam o texto coeso. Ou, como uma autora bem diz, a professora Ingedor Koch diz isso, que o tanto que a própria palavra coesão, ela vem de cozer. Prestem atenção que é cozer com S e não cozer com Z. Cozer com S remete à ideia de costurar. Então, a coesão, ela tem justamente essa função de costurar o texto, trazer o texto para que ele fique mais unido, para que ele fique como tecido, imbricado, junto, unido. Então, desse modo, a coesão tem relação com a ligação, com a costura das palavras, das frases, dos parágrafos e do texto como um todo. Muitos autores usam a metáfora do tecido para explicar o significado de coesão textual, uma vez que a função dela é justamente unir as partes na superfície global do texto. Aqui a gente vai focar muito nessa questão da superficialidade do texto, que é porque aquilo que é a materialidade, do que as palavras estão dizendo, como no texto que a gente colocou, quando há muitas frases estanques sem elementos que liguem, que trazem coesão, que costuram o texto, o texto fica esquisito. E como a professora Taiben colocou, na hora de realizar a escrita de um texto, seja num post das mídias sociais, ou seja, numa realização de uma prova como o Enem, por exemplo, ter ciência de como esses elementos coesivos ou essas palavras, elas ligam o seu texto, vai trazer um texto muito mais prazeroso de ser lido, de forma que você consiga transmitir a sua mensagem, por exemplo, no Enem, num texto argumentativo, consiga convencer o seu leitor ou apresentar os seus argumentos de forma que você consiga convencer o seu interlocutor. Bem, então, aqui eu estou passando do lado errado, né? Bom, a professora Ingedor Vilassa Koch, em seu livro O Texto e a Construção dos Sentidos, afirma que a coesão textual é um fenômeno que diz respeito ao modo como os elementos linguísticos presentes na superfície textual, de novo, superfície textual, materialidade do texto, é aquilo que está escrito, aquilo que está, as palavras, se encontram interligados entre si, por meio de recursos também linguísticos, formando sequências veiculadoras de sentidos. Parece uma linguagem mais rebuscada, né? Mas traduzindo, de uma forma mais simples, a gente tem elementos linguísticos, o que são os elementos linguísticos? As palavras, as frases, os parágrafos, presentes na superfície textual, ou seja, aquilo que a gente está vendo, ou quando na oralidade nós estamos ouvindo, se encontram interligados, unidos, por meio de recursos também linguísticos. Que recursos linguísticos? Esses elos coesivos, que vocês vão aprender aqui na aula de hoje, nós vamos tratar a partir de um texto também desses outros elementos. Espero que esse conceito de coesão, ele possa se tornar mais simples até o final dessa aula. Eu acho que quando você falou da costura, ficou bem fácil de entender, né? Que é ligar, costurar, eu acho que deu certo. Ficou mais claro, né? Bem, e aí nós vamos ler um outro texto agora, uma notícia, que inclusive, quando planejamos esta aula, pensamos nesta notícia especificamente, porque agora, no mês de fevereiro, na primeira semana, a partir de uma determinação legal, o Brasil, ele trabalha, o Ministério da Saúde, juntamente com outros ministérios, trabalham no sentido de falar e discutir com a sociedade, com a sociedade civil, sobre a gravidez na adolescência. Então, o tema desta aula de hoje, ou desse texto que a gente está trazendo, é sobre a gravidez na adolescência. Especificamente, a gente falando das meninas entre 15 e 19 anos. Então, esse texto tem relação com essa, não é uma comemoração, é apenas uma semana em que nós, toda a sociedade civil e governamental, exploram a temática da gravidez na adolescência, de modo que a gente possa diminuir os índices, porque justamente a gravidez na adolescência tem um impacto na vida dos adolescentes. Então, nós vamos ler aqui esse texto, e vocês vão acompanhar a leitura, por favor. Então, índice de gravidez na adolescência no Brasil é 50% acima da média mundial. No Brasil, a cada mil mães adolescentes, 68,4 bebês são mães meninas com idade entre 15 e 19 anos. No mundo e na América Latina, essa média é de 46 e 66,5, respectivamente. No início dos anos 2000, no Brasil, este índice de gravidez precoce era de 80,9 para cada grupo de mil e na década anterior, em cada mil que deram à luz pela primeira vez, 83,6 delas tinham menos de 20 anos. Segundo o Ministério da Saúde, uma das consequências da gravidez prematura é que 75% dessas mães abandonam a escola. Isso é grave porque o abandono escolar aumenta a mortalidade infantil, gera pobreza e se torna um ciclo vicioso. Por isso, este problema precisa de políticas de saúde públicas específicas. A gravidez na adolescência tem sido um dos focos do trabalho do Ministério da Saúde. Como uma das medidas para combatê-la, em 3 de janeiro de 2019, foi sancionada a Lei 13.798, inclusa no artigo 8º A do Estatuto da Criança e do Adolescente, que instituiu a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência. Prioritariamente, o objetivo da iniciativa é disseminar informações sobre ações educativas de prevenção que contribuam para a redução da incidência da gravidez na adolescência, por meio de atividades voltadas primordialmente ao público adolescente, cuja proposta é ser realizada anualmente na primeira semana de fevereiro. Então, a gente tem um texto que a gente acabou de ler, que se trata de uma notícia, que traz dados sobre a gravidez na adolescência. Esse tema, como eu disse, é um tema para ser explorado, sobretudo, sempre, mas sobretudo na primeira semana de fevereiro, graças a essa lei que foi introduzida aí no Estatuto da Criança e do Adolescente. Bem, mas nós, como nós dissemos, vamos tratar da materialidade do texto e deixamos para que os professores explorem, principalmente na primeira semana de fevereiro, este tema tão relevante e discuta isso amplamente com os jovens. E aí a gente vai, aqui na nossa aula, vocês irão observar o texto que acabamos de ler, disposto na íntegra na tela que eu vou mostrar e seguir, e vão identificar qual a função das palavras destacadas no texto. Então, existem algumas palavras grifadas aqui, que inclusive estavam grifadas nas telas anteriores, que já deve ter chamado a atenção de vocês durante a leitura. E vocês agora vão ler durante três minutos, espero que toque a música, né, Thay? É, vai tocar a música. E aí vocês vão, qual é a função dessas palavras dispostas no texto? Três minutos. Vamos lá, gente, três minutos. Tchau. 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 E vamos lá com a musiquinha agora, acredito, né? O Patrick respondeu aqui porque era para dar um sentido no texto, enriquecendo esse texto e não deixando que tenha repetições de palavras. E o Danilo falou que são conectivos. Eles estão afiados, não é? Exatamente. Então, aqui, de novo, a gente vai tratar da materialidade do texto ou da superfície textual. Palavras que aparecem aqui no texto e que ajudam a dar sentido ao texto, trazendo o texto, de novo, aquela coisa da coesão, de cozer com um S que liga a costura, a questão do tecido. Então, vamos lá. Aqui a palavra respectivamente. Se nós observarmos a palavra respectivamente, quando a gente lê isso, o que significa? Bom, a gente disse aqui que no Brasil, de cada mil mães adolescentes, 68,4 bebês são de mães meninas, com idade entre 15 e 19. No mundo e na América Latina, essa média é de 46,65. Quando a gente coloca a palavra respectivamente, significa que no mundo é 46 e na América Latina de 66,5, porque respectivamente significa na ordem de. Então, essa palavra está aqui para dar um sentido. O que significam esses números aqui? Na ordem de como aparece no termo anterior. As palavras que retomam os termos anteriores, elas se referenciam a termos para que o leitor possa entender, é um elemento que dá coesão ao texto. Na frase seguinte, nos inícios dos anos 2000, no Brasil, este índice, que índice? O índice de gravidez na adolescência. Era de 80,9 para cada grupo de mil. Para não ficar repetindo de novo o índice de gravidez na adolescência, eu uso a palavra este. Depois, em cada mil que deram à luz pela primeira vez, 83,6 delas, delas quem? Das mil que deram à luz pela primeira vez. Tinham menos de 20 anos. Segundo o Ministério da Saúde, uma das consequências, quer dizer, existem várias consequências, a gente está se referindo a uma delas, é que 75% destas mães, qual mães? Todas as mães? Não, apenas as mães que deram à luz entre 15 e 19 anos. Abandonam a escola. Então, vejam que o índice é muito alto. Aqui na aula, a gente não vai poder tratar disso, da maior ênfase, a gente está tratando da superficialidade do texto, da materialidade dele. Destas mães, das mães que são mães adolescentes, abandonam a escola. Isto, isto o quê? O abandono da escola. Então, essa palavra está retomando um termo anterior. Para não falar de novo, né? O abandono da escola. O abandono na escola. Olha como ficaria chato. Perfeito, só deixa, Tayana. O abandono na escola é grave. A gravidez na adolescência é grave porque o abandono na escola... Enfim, esses termos que ficam se repetindo, deixa o texto muito enfadonho, chato, cansativo. Então, a gente usa esses elementos coesivos para dar maior... Eu estou bagunçando todo o texto, você está vendo, né? Ah, está tranquilo. Bom, este problema, então aqui, são vários problemas, né? O abandono aumenta a mortalidade infantil, gera pobreza e se torna um ciclo vicioso. Por isso, esse problema, qual é o problema? O problema da gravidez... Quantas palavras, quantos conectivos a gente usa para se referir a um único fato, que é a gravidez na adolescência. Para ficar gravidez na adolescência, gravidez na adolescência, que é o que as alunas, às vezes, acabam fazendo, né? Exatamente. Daí, a gente tem... Vou apagar aqui, só para não ficar tudo bagunçado, né? Para a gente prestar bastante atenção naquilo que é a marca do texto aqui. Bom, voltando. Aqui a gente tem... A gravidez na adolescência tem sido um dos focos do trabalho do Ministério da Saúde. Como uma das medidas para combatê-la, esse lá aqui está se referindo a gravidez na adolescência. Então, em vez de uma das medidas para combater a gravidez na adolescência, que de novo ficaria, traria outro texto chato, eu uso aqui um pronome do caso oblíquo para poder se referir à gravidez na adolescência. Depois, o objetivo da iniciativa... Que iniciativa está se referindo? A iniciativa de ter a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência. Então, vejam que todas essas palavras, elas têm a função de trazer coesão ao texto, ligar as palavras, trazê-las de forma mais imbricada. Então, esse é um elemento importante. Aqui a gente tem a segunda parte do texto, que eu não vou dar maior ênfase. E aí nós vamos para a parte que a gente já prestou atenção aqui, só para retomar. Essas palavras, então, são as palavras que dão costura ao texto, são os elementos coesivos. Só que existem tipos, tipos diferentes de elementos coesivos. Então, acho que a gente vai tratar um pouco deles. Tipos de coesão. A gente tem a coesão referencial, que são palavras ou expressões que podem ser pronomes ou palavras sinônimas, porque estabelecem relações com termos que aparecem antes ou depois na superfície textual. Se vocês lembrarem um pouquinho do que a gente acabou de fazer na análise do texto aqui, vocês vão se recordar que algumas palavras, eu digo, o pronome lá aqui está se referindo à gravidez na adolescência. O isto, isto o quê? O problema da gravidez. Depois, este problema, ou todo o problema desencadeado pela gravidez na adolescência, precisa de políticas de saúde públicas específicas. Então, vocês observem que algumas palavras, então, elas são chamadas de referenciais porque elas retomam algum termo anterior. Por isso, são chamadas de referência, porque ela se refere a. Então, só para retomar, para ficar bem claro. Alguns elementos coesivos, eles estão no texto para se referenciar, para se relacionar com termos que apareceram anteriormente e não ficar repetitivo. E outro tipo de elemento coesivo é a coesão sequencial. São termos comumente denominados elos coesivos ou conectivos que unem orações, períodos ou parágrafos, de modo a estabelecer uma sequência lógica, como um mecanismo linguístico que une as partes do texto. Então, nós vamos agora ter três minutos para vocês analisarem este texto novamente e observarem quais são as palavras que a gente poderia classificar, ou quais são os conectivos que nós poderíamos classificar como o tipo referencial e o tipo sequencial. Então, três minutos e vocês coloquem no chat quais são esses termos, quais são essas palavras. Então, três minutos aí para vocês apontarem para a gente quais são os elementos coesivos que são, só para retomar. Referenciais e quais são sequenciais. Lembrando que referencial é porque se refere a um termo ou palavra anterior e que é sequencial é o que dá lógica. São termos que não se referem a termos anteriores, mas eles dão lógica, eles dão um encadeamento no texto. Vamos lá, três minutos. Três minutos. Três minutos. Três minutos. Três minutos. Se inscreva no canal. 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 Isso. Certo? Certo. Aqui nós não analisamos todo o texto, porque a gente tem um limite temporal, mas isso pode ser explorado melhor pelos professores durante esse período de recuperação e também a qualquer momento. Vocês também, estudantes, podem explorar isso. Isso é bastante tratado em vários livros didáticos, no caderno dos alunos também. E aí é isso. As palavras aqui que estão destacadas, com exceção de mães adolescentes, que é só um termo que está em destaque, porque a maior parte das palavras aqui retomam este termo. Mas quando a gente fala, por exemplo, em respectivamente, a gente está retomando os dois termos anteriores. Só voltando, respectivamente, porque quando a gente fala no mundo, voltando aqui, quando a gente fala no mundo e na América Latina, a gente está falando da questão do respectivamente, que 46 se refere a mundo e 66,5 a América Latina. Porque respectivamente significa na ordem de, então esses dois números aqui se referem ao termo anterior, por isso é referencial. Aqui todos os que estão em vermelho também, este está se retomando um termo anterior, enfim. Agora, as palavras, que acho que esse é o maior ênfase que a gente precisa dar. Na coesão, quando ela é sequencial, ela estabelece uma lógica no texto. Então, quando é assim, isto é grave, por que o abandono escolar aumenta a mortalidade infantil? Então, se nós não usássemos esse conectivo aqui, ficaria aqui, isso é grave, ponto. O abandono escolar aumenta a mortalidade infantil, gera pobreza e se torna um ciclo vicioso. Se eu não tivesse esse conectivo, eu teria que ter duas frases e aí ficaria igual aquele texto estranho que a gente leu no começo desta aula. Fica aquela, ninguém fala ou escreve desta forma. Então, a gente usa esses termos para dar encadeamento ou sequenciamento no texto. Por isso, por isso o quê? Quando a gente está falando a esse termo. Por isso, a gente está dizendo que tudo isso daqui precisa de políticas de saúde pública específica. Então, vejam que esse elo coesivo, ele também está voltado para dar um sequenciamento ou encadeamento lógico no texto. Como uma das medidas, quer dizer, existem várias medidas, como uma delas a gente vai combater a partir dessa iniciativa com base nesta lei, que é introduzir ou ter uma semana para discutir, para combater e dialogar com a sociedade, principalmente com os jovens, sobre a gravidez na adolescência. Prioritariamente, quando a gente usa esse termo, a gente está se referindo também que, em primeiro lugar, o objetivo da iniciativa é disseminar informações. Então, além de discutir, é disseminar informações ou espalhar ou falar bastante para que a gente saiba mecanismos de prevenção da gravidez na adolescência. E, por fim, por meio de atividades voltadas primordialmente. Então, todas essas palavras aqui classificadas em verde, desculpa, grifadas, destacadas em verde, elas são classificadas como elementos coesivos sequenciais, ou aqueles que dão lógica ao texto. Acho que agora todo mundo aprendeu, tem como errar mais. Isso. E na hora de você ler um texto com a finalidade de compreender melhor, você vai perceber que esses elementos, eles não estão ali apenas para estabelecer essa costura, mas, principalmente, aquilo que foi colocado lá no início, né? Que ele estabelece um efeito de sentido. Você compreende melhor o texto a partir desses elos coesivos que estão presentes, né? Então, de novo, só para retomar aquilo que a gente já tinha falado, a coesão, ela tem relação com aquilo que está na superficialidade ou na materialidade do texto. E, por último... Ai, gente, já deu a hora, professora Márcia. Já. Oh, meu Deus, acabou o tempo aqui. Isso. E aí, só uma rapidamente, queria passar... Não ficou aqui. A gente vai deixar aquele texto... Deixa no Instagram para eles, tá? Isso, o texto vai aparecer no Instagram. Tá, gente? Então, foi um prazer estar com você, professora Márcia. Eu aprendi muito hoje. Avalie a nossa aula e acompanhe. Olha, professora, um prazer mesmo estar com você, viu? Muito obrigada. É um prazer estar aqui. Nós, de novo, vamos deixar o texto lá no Instagram para que vocês possam escrever aquele texto inicial, que estava esquisito, de forma que ele tenha um encadeamento lógico, utilizando esses elos coesivos. Obrigada a vocês todas e todos pela audiência. Obrigada, Tayana, pelo convite. Obrigada, gente. Até a próxima aula. A próxima aula vai ser, ó, Enem aí, ó. Vê com a gente que vai ser ótimo. Vai ter professor, aluno aqui. Vai ser top, hein? Aguardo vocês. Até lá. Tchau, tchau. 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 Tchau.